Esse som é para todos os meus haters Oh caralho Tony Fuck Cocó Comi a tua mãe Tony Yo Eu e meus tropas Somos bandidos Fuckíamos Sem abrigos Sabes como é que é? Meu pai violou-me Do Eutóquio Peguei na tua mãe Dei-lhe um beijinho Não sou mau para ela Trato só com carinho A tua mãe É bem bonita Cago na sanita Ya Vocês sabem quem está aqui É do Silva Mais conhecido como Ruski 4465 SuperDragon Aqui a cuspi-fire Com o meu tropa João Ele é novo Ya Ya Tua mãe não terei Ela é triste Ya 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 O teu avô violou-me a menina Na minha zona bebemos com adrenalina Na minha zona passámos cocaína Sabe como é que é? Fude a Irina Ya Na minha zona não há esperança Fumámos muita ganza Na minha zona há maneira Mandar-me para a banha Mandar-me para a banha FESSUR get that Yo! Yo! Som os joms do hip hop Quem compra a ganta! Aqui nós somos fudidos man Levo-te para casa no力 é dom Yo! A tua mãe é uma puta Nós comamos muita droga e falta uma escola para jogar aula no bairro No bairro, no bairro, no bairro, no bairro, no bairro, no bairro Fala a punta! No bairro, no bairro, no bairro, vamos lá na monta! No bairro, no bairro, chega! Toca, tru, 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 tru. Toca! Vamos lá, rit Torcão